Uma das formas mais comuns de imaginar o futuro é com tecnologias mirabolantes que prometem facilitar a nossa vida. E como uma das coisas que mais irritam os moradores nas grandes cidades de hoje em dia é o trânsito, não é de se surpreender que, ao visualizar uma cidade futurista, um dos elementos mais populares seja o carro voador. Imagina só poder chegar mais rápido em qualquer lugar da cidade, conseguir abdicar de rodovias e sentir a emoção de voar no dia a dia. Tudo isso parece um sonho, né? E é lógico que a ficção científica é craque em imaginar diferentes formas que esse novo meio de transporte poderia tomar. A gente já viu desde carros voadores, que parecem mais uns discos voadores em desenhos animados, que nem os dos Jetsons, até versões de automóveis mais clássicos, levantando voo por aí e que não precisam de estradas. Mas a gente já está no século 21, né? O futuro já começou. E que Deus, carro voador voando por aí? Nenhumzinho. Na real, o trânsito só aumenta e o máximo que a gente conseguiu foi um Uber helicóptero, que custa uma pequena fortuna e que leva de longe pra lugar nenhum. Então fica a pergunta, por quê, né? A gente vê tanta tecnologia surgindo por aí, desde carros que se dirigem sozinhos até óculos de realidade virtual, mas esse sonho em específico e bastante antigo de se locomover voando por aí ainda parece bem longe de se tornar realidade. Então, se você, assim como eu, também vive se perguntando sobre tudo isso, fica aqui, porque hoje a gente vai tentar encontrar uma explicação pra essa demora toda. E aí, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futuristas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre carros voadores, né? Como eles apareceram na ficção científica, alguns exemplos de como os cientistas da vida real estão tentando trazer essa ideia pra realidade e por que, mesmo com tanta tecnologia inacreditável pipocando por aí, eles continuam tão distantes de se tornarem tão comuns quanto a gente gostaria. E se você gosta de ciência e tecnologia, mas também de ficção científica e de imaginar invenções que extrapolam a nossa realidade, não deixa de se inscrever no canal, que tem vídeo toda semana. E aproveita pra deixar o like também pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, porque às vezes no silêncio da noite elas devem ficar se perguntando cadê também os diachos dos carros voadores que tanto prometeram pra gente. Mas enquanto a gente aguarda esse futuro lindo, que não chega nunca, bora falar aqui de uma coisa que já tá de fato revolucionando o presente? Sim, porque vocês já sabem que uma das grandes apoiadoras desse canal é a Insider, que tem roupas práticas e tecnológicas que facilitam a vida demais da conta. E como vocês já devem ter percebido aqui no canal, o meu armário é conhecido por ter 50 tons de preto, tá? Eu adoro usar preto, o povo me enche o saco. Ai, só usa preto! Eu gosto de usar preto, gente, eu sou uma pessoa trevosa, tá bom? Então, uma peça que não pode faltar no meu guarda-roupa são as tech t-shirts pretinhas da Insider, seja em gola V, U ou gola alta, porque além de serem aquele pretinho básico, essencial do dia a dia, elas não esquentam, não desbotam, são duas vezes mais macias que o algodão, são anti-odores, sustentáveis, evaporam o suor mais rápido e não precisam ser passadas também. Mas se você não é o doido ou a doida do preto que nem eu, as tech t-shirts da Insider também estão disponíveis pra homens e mulheres em várias outras cores e em vários tamanhos também. Eu amo, eu uso tanto que as minhas já estão andando sozinhas por aí, então se você quiser garantir a sua também, é só dar um pulo lá no site da Insider e usar o meu cupom também, futuristas12, pra ganhar 12% de desconto. O link tá aí na descrição. Como a gente bem sabe, uma cidade cheia de carros voadores é uma das ideias mais batidas que existem na ficção científica, né? Então não é à toa que até um desenho animado futurista da década de 60 imaginou que em 100 anos essa tecnologia seria uma das coisas mais comuns encontradas por aí. Aliás, a imagem desse carro voador se tornou um ícone dessa série, né? Em Os Jetsons, a gente acompanha uma família comum americana vivendo no ano de 2062. A pacata Orbit City é uma cidade totalmente suspensa no ar, então o jeito de se locomover por aí é voando mesmo, né? O interessante é que o carro aéreo desse futuro nostálgico, ao invés de remeter ao estilo de carro da década de 60, na verdade parece um disco voadorzinho, bem daqueles clichês que costumam ser associados a alienígenas. E essa é a parte do apelo, né? Porque naquela época era comum imaginar o futuro cheio de linhas e curvas e também com uma cara mais clean. Mas a gente sabe que esse não é o carro voador mais querido da sci-fi, né? Com certeza esse título fica para o DeLorean. Em De Volta para o Futuro, esse automóvel que era considerado um item de luxo nos anos 80 vira uma máquina do tempo que o Doc Brown e o Marty McFly utilizam para viajar entre as décadas. No segundo filme, os dois saem de 1985, diretamente para o longínquo ano de 2015, numa versão atualizada do carro que pode abrir mão das ruas e estradas. Quando a dupla chega no futuro, que é bem mais tecnológico que o nosso 2015 da vida real, eles caem direto numa via expressa repleta de carros voadores. Porém, no geral, os veículos continuam tendo a mesma carinha que a gente já estava acostumado, né? Nada de disco voador dessa vez. A diferença dos carros de hoje em dia é que, ao invés de passearem por ruas e rodovias, eles seguem rotas aéreas. Então, basicamente, o nosso trânsito terrestre é substituído por uma versão no céu e as ruas e calçadas que sobraram acabam sendo só um lugar para o trânsito local para os carros pousarem e decolarem na cidade. Inclusive, outra tecnologia voadora que também faz muito sucesso na geração dos filhos do Marty McFly são os cobiçados hoverboards, né? Ao contrário daqueles com rodinhas do lado, que já existiam no 2015 da vida real, eles eram skates super radicais que conseguiam voar alguns metros acima do chão. Infelizmente, a gente também está esperando até hoje essa tecnologia sair das telas, né? Quase 10 anos depois do prometido. Então, século XXI, cadê meu hoverboard? Vamos agilizar isso daí, gente. Nunca pedi nada. Bom, mas os subúrbios americanos não são os únicos cenários em que os carros voadores ganham protagonismo na ficção científica. Em O Quinto Elemento, a gente conhece uma versão de Nova York do século XXIII em que o trânsito terrestre foi substituído pelo trânsito aéreo. Os edifícios gigantescos são cercados por carros que voam para tudo com telado em ruas aéreas que ficam uma bem em cima da outra, o que abre possibilidade para novos tipos de barbeiragem no trânsito. Nesse contexto, o protagonista interpretado pelo Bruce Willis é dono de um táxi voador que, mesmo depois de séculos, continua sendo aquele amarelinho clássico de Nova York. Então, esses carros de O Quinto Elemento são muito parecidos com os nossos, normais, sem graça e que não saem do chão, com a ressalva de que eles não têm rodas e têm cintos de segurança bem mais reforçados também, o que é bem importante no trânsito caótico, né, dessa cidade novaiorquina do futuro, e na cena de perseguição do filme também. Outra megalópole ultra tecnológica que tem um trânsito parecido com essa Nova York aí de 2200 bolinha é Cruissant, né, que a gente conhece em Star Wars Ataque dos Clones. No auge da República Galáctica, era lá que ficavam os principais órgãos do governo, como o Senado e o Templo Jedi. A cidade era tão grande que ocupava o planeta inteiro, então não era de se surpreender que a única forma possível de se locomover por aí era através de speeders, carros voadores que utilizam repulsores para deslizar no ar. E a gente encontra speeders em outros pontos da saga também, né, nas primeiras aparições do Luke Skywalker em Tatooine. Ele tá pilotando um land speeder, que ao contrário dos carrões de Coruscant, se eleva só um pouquinho acima do solo. E a Rey em O Despertar da Força também tem um, mas esse tá mais pra uma motocicleta voadora que carro, né. Mas não é em toda a grande cidade da ficção científica que os carros voadores são assim de fácil acesso pra todo mundo, tá. Sim, na Los Angeles, de Blade Runner, eles são praticamente usados só pela polícia mesmo. Com o visual clássico inspirado em Lamborghinis, os spinners são carros voadores versáteis que conseguem andar tanto com rodas tradicionais no solo quanto no ar, a partir de propulsores a jato na sua base. E por fazerem parte do universo cyberpunk, eles são menos comuns do que em outras obras de sci-fi. Como esse subgênero aposta muito numa crítica ao desenvolvimento tecnológico acelerado, sem uma preocupação com uma melhora geral na qualidade de vida da população nesse processo, não é de se espantar que o acesso a tecnologias imaginadas nesse universo reforce essa ideia, né. No caso da cidade superpopulosa de Blade Runner, em que grande parte do povo não tem acesso às maravilhas do desenvolvimento científico, o grande papel dos carros voadores, né, essa tecnologia tão sonhada por nós, é de repressão, né, que no caso é representada pela polícia. E pra fechar as formas de como os carros voadores aparecem na ficção científica, a gente não podia deixar de citar aqui um grande clássico bem do comecinho do século XX, que é Metrópolis. Apesar desse longa, que é um marco do cinema mudo, não entrar em detalhes quanto às tecnologias da cidade, que é o cenário da história, em algumas cenas a gente consegue ver ali como ela foi imaginada. Entre os grandes edifícios ainda existem ruas e carros circulando no solo, mas também dá pra perceber aviões voando de um prédio pro outro. Quando o filme foi lançado lá em 1927, os aviões estavam começando a surgir, então a ideia de que eles seriam utilizados como carros era uma extrapolação meio lógica do ponto de vista que a tecnologia se encontrava naquele momento. E disso, pra carros voadores, é um pulo também, né? Não é à toa que os primeiros protótipos de carros voadores na vida real eram justamente baseados em aviões. Pra falar a verdade, eles eram praticamente aviões que podiam também andar no solo. Acredite se puder, as primeiras tentativas de criar um carro voador foram lá no início do século XX, com modelos de aviões com rodas. Porém, inicialmente, eles tinham asas fixas, o que atrapalhava um pouco que eles funcionassem como um carro, né? Imagina o caos, né? As asas tudo batendo, um negócio muito louco. Porém, nos anos 20, apareceu também uma versão ali com asas que eram dobráveis pra permitir a circulação interna. Era realmente uma visão de tecnologia muito parecida com o que foi imaginado em Metrópolis. Mas é só depois da Segunda Guerra Mundial que os carros voadores começaram a ter mais cara de carro do que de avião. Em 1947, foi criado o Airphibian, um automóvel híbrido, em que era possível instalar asas pra levantar voo. Mas era um processo meio lento, pouco prático, então ele acabou sendo aperfeiçoado uns anos depois e se tornou o Aerocar, uma versão de um carro que se tornava um avião um pouco mais rapidamente. Aliás, esse Aerocar aí até teve mais sucesso operacional e chegou a receber aprovação de autoridades da aviação civil lá na Gringa. Rolaram algumas versões desse automóvel, inclusive alguns protótipos estão guardados em algum depósito por aí que podem levantar voo até hoje. Mas a gente sabe que a ideia nunca decolou de verdade, né? Nunca alcançou a popularidade que a gente imagina que um carro voador teria. Essa ideia ficou guardada por algumas décadas até que em 1970 a Ford se inspirou no Aerocar pra fazer um estudo pra avaliar a viabilidade de lançar algo parecido pro grande público. Mas, no fim das contas, a conclusão foi que o investimento não valeria a pena. Eles precisariam fazer muitas adaptações pra ser um veículo de acordo com as normas de segurança rodoviária. Além disso, ele acabaria se tornando uma máquina super pesada, né? Que gasta muito combustível e que seria bastante lenta tanto no céu quanto na terra. E aí, a ideia, pelo menos entre a maioria dos cientistas, deu uma esfriada de novo por um bom tempo. Enquanto isso, a ficção científica continuou se dedicando a pensar em como essa tecnologia poderia ser, mas nenhuma tentativa mais realista saiu do papel por várias décadas. Até que agora, no início do século XXI, o desenvolvimento de materiais mais leves e motores mais potentes trouxeram de volta o brilho no olhar dos pesquisadores que não desistiram de ver os carros voando num futuro próximo por aí. Um dos projetos em desenvolvimento é o Aeromobile, uma versão mais tecnológica desses híbridos do século XX. Ele também tem asas retráteis, mas a diferença é que ele se transforma de carro em aeronave em só três minutinhos. O veículo está em fase de testes desde 2020, mas eles já deixaram claro que dependem de aeroportos para pousar e decolar. Outro que está em fase de teste também é o Paul V Liberty. Eu acho que é assim que fala, que não é um carro-avião, mas um carro girocóptero. O girocóptero é um tipo de helicóptero porque ele tem hélices, mas o movimento delas não é pelo motor, e sim pelo vento, pelo movimento aerodinâmico. O motor existe, mas é para impulsionar uma hélice traseira que faz o veículo levantar voo. Então é basicamente o meio termo entre o avião e o helicóptero. E o Paul V acrescenta um carro nessa equação porque ele tem rodas, pode ser dirigido no solo e tem as tais das hélices que podem se estender para fazer o negócio levantar voo. De novo, ele também segue essa lógica de um carro que se transforma em um veículo voador. Muito diferente do DeLorean, por exemplo, que para voar não precisa passar por nenhuma grande transformação na sua própria estrutura. Exceto pelas rodinhas, que faz tipo... Ok, então a gente não tem um negócio tão tecnológico quanto o de De Volta para o Futuro, por exemplo, de 2015, mas a gente tem opções, né? É só comprar um desses aí e sair voando por aí. Então, mais ou menos, tá? Como esses veículos são híbridos, eles precisam respeitar as normas tanto na terra, né? As leis de trânsito tradicionais, quanto as normas do tráfego aéreo. Então, para pilotar um desses, você precisa literalmente ser um piloto, né? Não dá para pegar a sua CNH e sair voando por aí, né, amigo? Não é tão simples. E aí que está o grande problema, né? Essas normas variam de país para país, são muito complexas e não é muito fácil de imaginar todo mundo fazendo autoescola versão piloto para conseguir lidar com um negócio desses. Fora que é uma tecnologia super cara, né? Só os muito ricos, e eu estou falando de milionários mesmo, que conseguem pagar por um veículo desses e ainda por cima bancar aulas de pilotagem por alguns aninhos aí até poder decolar. Vale refletir também que se a locomoção em duas dimensões, vamos dizer assim, né, para frente, para o lado e tal, já causam acidentes em três dimensões e se movimentar para todas as direções no ar pode ser ainda mais perigoso, né? Então, de maneira geral, esse tipo de carro voador que a gente tem hoje em dia estão muito longe de serem aqueles carros voadores que a gente vê na sci-fi, né, que tem um uso muito mais facilitado. Tudo bem, em alguns casos, não é todo mundo no futuro fictício que conseguiria ter um carro voador, mas a ideia geralmente é de uma tecnologia sem tantas limitações técnicas, como é o caso de todos os projetos mais realistas que a gente vê por aí. Fora que ter carros voadores no nível de uma cidade como a Nova York Futurista de O Quinto Elemento precisaria envolver uma reestrutura total da malha urbana e das rotas de tráfego aéreo. O que parece mais provável é o desenvolvimento de veículos voadores mais acessíveis na vibe de helicópteros mesmo, com pilotos especializados que fazem trajetos mais fixos. É o caso do Evetol, um veículo que está sendo desenvolvido aqui mesmo no Brasil. Brasil! Tecnologia nacional, gente, vamos valorizar. O foco do Evetol é ser uma alternativa bem mais barata do que o helicóptero, principalmente por ser elétrico. Então, um voo poderia sair coisa de R$100,00 ao invés de R$5.000,00. Seria um novo meio de deslocamento urbano, especialmente em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, mas sem a função do carro no solo, tá? O serviço seria fornecido por empresas especializadas, com locais fixos de decolagem e pouso, com rotas aéreas coordenadas para evitar congestionamento no céu. Uma operação totalmente organizada, mas que não substituiria totalmente nenhum meio de transporte tradicional. Nesse momento, o Evetol já passou por alguns testes de logística e já tem 2.800 unidades encomendadas. Quem sabe, em alguns anos, a gente não tenha aí essa nova opção de escapulir um pouco do trânsito tradicional, né? Até porque, ao que tudo indica, esse é o cenário mais provável para quem sempre sonhou com um carro voador. Mas é claro que não desistiram ainda totalmente do carro voador individual com cara daqueles que saíram diretamente da ficção científica, né? Recentemente, a empresa Aleph recebeu autorização dos Estados Unidos para pesquisar e desenvolver um carro voador que decola verticalmente sem precisar passar por todo aquele processo de transformação estrutural. No site deles, inclusive, o filme De Volta para o Futuro aparece como uma das referências para a criação do projeto, que começou, adivinha quando? Em 2015, o mesmo ano que o Marty McFly visita no segundo filme. Doideira, né? Bom, dito tudo isso, a gente volta para a pergunta central desse vídeo que é Cadê os carros voadores, minha gente? Eles estão por aí, estão sendo desenvolvidos, mas infelizmente estão longe de terem a aparência, a eficiência, a simplicidade e a acessibilidade também das suas versões fictícias. Mas agora quero saber quais desses carros voadores parecem o mais promissor para você. Deixa aí nos comentários para a gente continuar o papo por aqui e quem sabe ter novas ideias de como trazer eles para a vida real, né? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal e também se inscreve aqui para a gente estar junto em outras viagens, seja em carros voadores ou não. Um beijo e a gente se vê no futuro.